E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. RimaSolo HD! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. RimaSolo HD! Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. RimaSolo HD! 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 Renda English! RimaSolo HD! RimaSolo HD! RimaSolo HD! RimaSolo HD! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada e meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis.